A duas horas e meia de Brasília, ou 260 quilômetros, há um lugar onde as árvores baixas e tortas se misturam ao céu de um azul único e há cachoeiras de águas geladas e cristalinas. Além de toda a beleza natural, o local ainda é um espaço de preservação da fauna e da flora do cerrado e uma conexão com a natureza. E ainda há quem diga que o lugar é místico. Estamos no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. O Parque Nacional é uma unidade de conservação de proteção integral que tem o objetivo de conservar ecossistemas naturais e promover o uso público. O uso público é a recriação, o ecoturismo, o desenvolvimento de pesquisas, de educação ambiental. Então o Parque Nacional é um patrimônio de proteção à vida e promoção do bem-estar humano. Com uma área de 240 mil hectares, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros abriga cinco municípios. Alto Paraíso, Cavalcante, Teresina de Goiás, Nova Roma e São João da Aliança, todos em Goiás. O local é importante a área de conservação do cerrado, bioma que já teve 50% de sua área desmatada. E nesses ecossistemas estão protegidos diversos exemplares da nossa flora e da nossa fauna. Muitos deles, inclusive, ameaçados, como é o caso do lobo-guará, da onça-pintada, da raposinha do campo e várias espécies que a gente poderia gastar horas falando o nome delas. Muitas orquídeas, bromélias. E o que muitos não sabem é que, entre outras coisas, o cerrado é berço das principais bacias hidrográficas do Brasil. Só no Parque Nacional, há 460 nascentes já registradas. Além de conservar o cerrado, o parque também é atração turística. Todos os anos, cerca de 60 mil pessoas visitam o lugar atrás de suas trilhas e caixoeiras. Este é um dos cartões postais da Chapada dos Viadeiros e fica aqui, no Parque Nacional. A Cachoeira dos 120 metros é uma das maiores do estado de Goiás. Há visitantes de todos os cantos do país. Ana Carolina mora em Brasília e vai à Chapada pelo menos três vezes por ano. Eu acho muito bacana, assim, o que me atrai aqui, na verdade, são as trilhas, as quedas. Os poços são bastante cristalinos, dá para a gente mergulhar, ficar tranquilo. O visitante pode escolher entre quatro trilhas com diferentes níveis de dificuldade. A gente viu pelo tipo de organização, pela forma que foram passadas as informações para nós e como está estruturado o parque, não precisava de guia. Nós mesmos, né, já é o segundo dia que a gente retorna aqui. A gente já está vindo, já sabendo onde, o que a gente vai fazer, qual é a trilha que a gente vai fazer. Tamanho a organização que, no primeiro dia mesmo, que foi dada para nós, né. A nossa equipe escolheu a dos saltos, com 11 quilômetros. Depois de uma caminhada de aproximadamente cinco quilômetros, chegamos nessa cachoeira, que tem uma queda d'água de 80 metros. O passeio é cansativo, mas a beleza do lugar faz valer a pena. As águas são cristalinas e, mesmo que geladas, convidam para o mergulho. E a vegetação peculiar do cerrado também enche os olhos de quem visita o parque. É uma vegetação muito resiliente. A gente anda nesse solão, a impressão que dá é que a... Tem momentos que você passa, a impressão que dá é que a vegetação está morta, mas ela não está. Então, eu achei sensacional a vegetação daqui. E a gente vai observando ao longo do caminho que a vegetação muda, né. Então, e tem muitas flores, é... Num primeiro momento a gente acha que não é rico, mas é riquíssimo. E a gente vai observando ao longo do caminho que a vegetação muda, né. E a gente vai observando ao longo do caminho que a vegetação muda, né. E a gente vai observando ao longo do caminho que a vegetação muda, né. E a gente vai observando ao longo do caminho que a vegetação muda, né. E a gente vai observando ao longo do caminho que a vegetação muda, né. E a gente vai observando ao longo do caminho que a vegetação muda, né.